Quem executou e quem mandou tem que ser igual ou até mesmo mais severo do que aqueles que serviram de mero instrumento para o alcance dos intentos escúrios dos mandantes, portanto, de Domingos, Chiquinho e Rivaldo. Então, esse é um trecho da decisão que traduz as investigações e mostra a clareza de por que eles têm que ir para o presídio federal. Além disso, o presídio federal, para você estar inserido nesse sistema, você não tem que passar por um presídio estadual antes, não tem que ter essa ficha corrida, digamos assim, não existe esse critério. O critério que prevalece, e é por isso que está na decisão do ministro que foi pedido pela PF e a PGR, é o critério da necessidade e da periculosidade. Porque, como eu falei aqui, vou jogar de volta para vocês, eles estando em penitenciária estadual, o medo é que formassem um novo escritório do crime. Camila, a gente está acompanhando a imagem. Um deles acabou de ser retirado da viatura da Polícia Penal, levado ali para dentro do Instituto Médico Legal de Brasília, e vai agora passar por esse exame que você já detalhou, né, com as informações da Isabela, por esse exame de corpo de delito, para depois, então, serem levados para a penitenciária da Papuda. Sadi. É, a Isabela falou que são sempre dois médicos, as informações repassadas pelas fontes dela lá na Divisão de Comunicação da Polícia do DF, tá? Eu estava aqui acompanhando algumas informações, daqui a pouco a gente vai trazer alguns detalhes a mais desses documentos, porque a gente está aqui falando, Otávio, um tempão dessa indicação. Ó, vocês estão vendo de novo imagens de agora há pouco, né? Ah, tá. Agora vocês estão me vendo na tela, mas eu estava vendo o desembarque ali dos detidos, dos mandantes, segundo as investigações da PF, agora as imagens dos comboios ali da polícia aguardando os detidos, fazendo exames no IML de Brasília, tá? Eu estava aqui acompanhando alguns detalhes dos documentos, já que a gente teve acesso dessa investigação, porque a gente está falando, o Vitor tinha perguntado para o Otávio, do trabalho e da participação do Rivaldo, segundo as investigações, sempre colocando que isso aí é apuração das autoridades, tá? E aí a gente falava do comecinho de quando ele foi indicado para ser delegado da Polícia Civil, a gente já tem esse trecho aqui, daqui a pouco a gente passa, mas mostrando como houve contraindicação para que ele assumisse a Polícia Civil. Então, isso para mim também, Otávio, como a gente fala desse ecossistema do crime organizado, em algum momento vai ter que ser objeto de apuração. Então, quem que decidiu nomear o Rivaldo, mesmo sabendo que havia suspeitas contra ele? Isso aí é... O general Richard Nunes, né, que está isso na investigação. Tudo isso aí vai ter que ser apurado. Então, vamos lá. O começo, a origem da indicação do... O meu ponto é, a origem da indicação do Rivaldo, ela vai ter que ser fruto de investigação por parte das autoridades. Isso aí é um desdobramento já do caso Marielle, porque, como a gente está dizendo aqui, não é um caso só. São vários casos que passaram, obviamente, que estou falando, é óbvio, que passaram pela Delegacia de Homicídios. Então, vamos acompanhar para ver o que vem. Vamos lá. Então, a... Vamos trazer a Dani Lima aqui para essa roda, que tem mais um destaque aí de todo esse relatório da Polícia Federal, robusto, 479 páginas, né, Dani, que você está acompanhando aí, página por página, para também trazer os seus destaques aí. Querido, na verdade, eu vou trazer uma informação nova aqui. Andréa Sadi, Otávio Guedes e Vitor Ferreira, e é o nosso telespectador também. Saiu o primeiro desenho, segundo investigadores, a primeira sugestão enviada aos juízes, aos juízos, perdão, né, corregedores, porque, como a gente sabe, eles vão passar esta primeira noite, e talvez mais alguns dias, os três, no Presídio de Segurança Máxima Federal de Brasília, mas a ideia depois é que cada um fique em um presídio. Então, o desenho inicial é esse que você conhece agora, às 4 horas e 46 minutos, na Globo News. O Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ficaria no Presídio Federal de Brasília, este onde eles vão passar a noite. Já o deputado Chiquinho Brasão seria enviado para o Presídio Federal de Campo Grande. Agora, o Domingos Brasão, Presídio Federal de Porto Velho. Todos esses presídios federais, penitenciárias de segurança máxima. A ideia é que eles fiquem os três separados. Há espaço para mudança? Há. O juízo que vai receber esse preso pode falar, olha, aqui tem problema, porque ele tem, eu tenho um outro preso com essa característica, isso, isso e aquilo, mas o desenho inicial, segundo fontes que estão atuando junto à investigação, é esse. Eu vou repetir e passar a bola para vocês e já me despeço aqui, desejando muito boa sorte nesse restinho de cobertura. Então, Rivaldo Barbosa, presídio federal de Brasília, isso não estou falando só de hoje, estou falando durante o período da prisão preventiva, que a ideia é separar os três alvos. Então, Rivaldo, ex-chefe da Polícia Civil, presídio federal de Brasília, o Chiquinho Brazão, deputado federal, presídio federal de Campo Grande e o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, seria presídio federal de Porto Velho. Esse é o desenho inicial. Há espaço para mudança, mas se tudo ocorrer como os investigadores estão planejando, é assim que vai ficar a divisão. Os três vão dormir em Brasília hoje, é possível que nos próximos dias também, até que se desenhe toda a infraestrutura para fazer essas duas transferências. A primeira deve acontecer já nos próximos dias. Aí eu devolvo para vocês, meus queridos, muito bom trabalho e o telespectador da Globo News, meu abraço, até amanhã. ...de energia, Dani, porque vai ter bastante coisa para vocês falarem desse caso amanhã no Conexão. Vamos agora para o camarote, trazer o camarote para a nossa roda. Bom, primeiro, assim, é uma informação importante da Dani essa separação desses três personagens, para que não se encontrem, não se conversem, porque agora você vai ter uma nova fase de aprofundamento dessa investigação com esses três personagens. Às vezes eles vão falar, às vezes se negam a falar, mas é importante ter esse tipo de cuidado para que também não haja troca de ideias, troca de estratégias deles presos no mesmo local. Outra questão, acho que a gente tem que abordar, o nosso Gabeira abordou mais cedo, mas é pegar esse caso Marielle Franco e Anderson, que mostra justamente uma espécie de... O Estado do Rio de Janeiro, a milícia infiltrada, o crime organizado muitas vezes também infiltrado, um esquema grande de corrupção dentro das próprias polícias. Isso é preciso ter uma alerta. Esse caso, a gente estava falando, demora seis anos para ter a fase atual que a polícia aponta a sinalização desse desfecho. Agora, é preciso, importante a prioridade dada pela gestão Lula, pelo antigo ministro Flávio Dini, agora pelo ministro Ricardo Lewandowski, era preciso ter uma prioridade, de fato, vindo do Ministério da Justiça, isso foi dado como missão à Polícia Federal. Agora, é preciso entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro para tentar entrar de forma mais profunda no que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Ou seja, milícia ligada à polícia, corrupção por parte de facções criminosas, de agentes públicos. Você veja, você tem aí preso ninguém menos do que um conselheiro ao Tribunal de Contas do Estado. O Otávio vai lembrar, em algum momento, que você já teve uma grande operação de investigação envolvendo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Você já teve operações, num passado recente, também envolvendo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, você tem, de fato, não dá para você generalizar, mas, de forma muito clara, um movimento em que milícia acaba andando de braços dados com o setor da polícia, que acaba andando de braços dados com o setor da política e com o setor do poder do Rio de Janeiro. Então, é preciso, mais do que nunca, pegando esse caso, Maria de Franco, um olhar federal em relação a isso, mais do que conhecido. Você tem uma parte... Camarote, desculpe te interromper. Enquanto você falava, o delegado Rivaldo Barbosa foi colocado ali no carro, na viatura, do Sistema Penitenciário Federal, colocado no que ele chama da jaula ali mesmo, trancado com cadeado, algemado. É interessante que não foi poupado, eles, os três, os irmãos Brazão e o ex-chefe de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, eles não tiveram essa benesse de não serem algemados, de andarem no banco de trás da viatura em vez de ir ali no jargão da polícia que se chama de corró. Não, eles foram algemados, passaram, desembarcaram do avião algemados e foram colocados aí no que, no jargão policial, é o corró, né? A jaula ali, a gaiola da viatura. E enquanto o Camarote falava, eu já devolvo para você concluir, Camarote, a gente via o delegado Rivaldo Barbosa que colocou muita gente ao longo da carreira dele dentro dessa jaulinha aí, ele próprio sendo colocado agora nessa gaiola dentro de uma viatura do Sistema Penitenciário Federal. Camarote. Pois é, acho que isso é um símbolo justamente daquilo que a gente estava conversando, né? Quando você tem um chefe de polícia que agora é apontado pela investigação, pela Polícia Federal, como alguém que estava ligado à morte, assassinato da Marielle e do Anderson. Então, é um alerta. acho que a partir de agora, só para concluir, é preciso ter coragem de colocar o dedo na ferida do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quando você tem, de forma clara, explícita, e ninguém esconde isso, que você tem uma parte do território da cidade do Rio de Janeiro e uma parte do território do estado do Rio de Janeiro, que você tem é um verdadeiro estado paralelo onde a polícia às vezes não entra, onde ou entra com o esquema já ligado às milícias ou, pior, às narcomilícias. Então, é preciso uma reflexão profunda a partir desse caso Marielle, que durou seis anos e que agora se encaminha para um desfecho robusto. é preciso uma reflexão do que está acontecendo no Rio de Janeiro para ter uma ação, de fato, inclusive federal, do ponto de vista de agir, ter uma estratégia para mudar esse cenário. Camarote, nos últimos 16 anos, quatro ex-chefes da Polícia Civil aqui do Rio foram presos. Álvaro Lins, Ricardo Hallack, Alain Turnovski e hoje, Rivaldo Barbosa. A gente vai fazer um intervalo rapidinho daqui a pouquinho, a gente continua nessa cobertura especial da operação da Polícia Federal que prendeu os suspeitos de mandar matar Marielle Franco. Fique com a gente. Até já.